Eu tenho motivos para acreditar que há um espírito mal vivendo dentro da mata perto da casa de um amigo meu. A parte onde esse espírito vive fica um pouco mais de um quilômetro dentro da mata acerrada. Até agora os meus amigos e os tivemos nessa área da mata, onde aquilo vive, apenas duas vezes sem incluir a vez em que achamos aquela parte da mata. Então começamos todos a sonhar com um pássaro. A ideia que tínhamos dele era um pouco diferente um do outro, mas no geral era o mesmo pássaro. A primeira vez que fomos para lá depois de ter achado o lugar, estávamos em um grupo de oito pessoas, e nós não vimos nem ouvimos nada de paranormal durante toda a caminhada, exceto um amigo meu que disse que sentia uma mão agarrar o ombro dele às vezes, quando não tinha ninguém perto dele. Mas a segunda vez, foi totalmente diferente. Havia apenas três de nós dessa vez. Assim que nós atravessamos o riacho e chegamos na área onde as árvores eram um pouco mais altas, a temperatura caiu bastante. Era como se estivéssemos entrado em uma geladeira, e estávamos no meio do verão. A temperatura cai a cada vez mais à medida que íamos avançando. Então começamos a ver luzes fracas se movendo na altura do chão, e depois desaparecerem. Elas se moviam rápido e vimos um total de três no chão e uma na altura do topo das árvores. Então vimos uma sombra pular de árvore em árvore pelo canto dos nossos olhos, isso poderia ser descrito como algum tipo de animal, mas não parecia ser, não fazia barulho nenhum ao pular entre as árvores e fazia o pelo da nuca arrepiar. A todo momento nós ameaçávamos voltar, basicamente sempre que ouvíamos algo fora do normal ouvíamos as luzes, mas sempre nos controlávamos e acabamos indo em frente. Quando chegamos na área assombrada, eu queria acender uma fogueira para mostrar que não estávamos com medo, mas os meus amigos imediatamente me impediram, falando que isso poderia enfurecer o espírito. Um deles começou a chorar de repente, nós perguntamos o que era e ele falou que não sabia, que só estava sentindo uma angústia e que não conseguia parar de chorar. Naquele momento eu comecei a sentir uma tristeza enorme. O meu outro amigo falou que estava sentindo um medo que ele nunca tinha sentido na vida dele, e estava sentindo a tristeza do lugar também, e falou que era melhor a gente ir embora dali. Todos nós concordamos. Acima de nós, um monte de passarinhos se assustaram e voaram para longe, enquanto saíamos da área assombrada. Nós fomos saindo o mais rápido possível dali sem correr. Nós deixamos a área e depois de um tempo atravessamos o riacho e imediatamente a temperatura subiu e nós não sentíamos mais aquela tristeza e angústia toda. Depois que saímos da mata contamos a história para o resto dos nossos amigos, mas é claro que eles não acreditaram. Eu não sei que tipo de evidência eu posso conseguir para provar que aquilo está lá, caso eu volte lá algum dia, o que realmente tem muita pouca chance de acontecer. Depois de um tempo ainda continuamos a sonhar com o pássaro, mas pouco depois paramos. Talvez seja algum tipo de mensagem? Quem sabe? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obrigado.